Esses matizes são muito importantes para se compreenderem as coisas. E devo dizer-vos que a maior angústia que eu tenho ao pensar nesta intervenção foi dizer as coisas por metades. Dizer as coisas apenas por um lado, porque há sempre muito tempo. Há sempre muito tempo. Eu olhei aqui para o meu pulso. Tenho ultimamente um muito pequeno pulso e tal. E reparei que tenho aqui uma fitinha azul. Que é uma fitinha brasileira que todas as pessoas conhecem. Esta fitinha é que nunca mais cai, é que nunca mais se mobiliza ao meu desejo. Mas esta fitinha azul lembrou-me que, quando eu era criança, tinha assim umas velhas tias que diziam Lembra-te, tu tens sangue azul. Bom, quando fui tirando o sangue, fui tirando o sangue ao longo da vida. Muitas, 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 muitas análeses por fazer. Tive sempre curiosidade. Espeitado de áudio. Sangue azul e tal. Depois vi que isso que sangue azul é coisa mais para outros planetas e tal. Os marcianos têm sangue verde. Já sei. Mas há outras planetas por aí que têm sangue e outras coisas. Agora, o fato que essa história dos Gustavos e do sangue azul é uma carga. É uma carga. É uma carga que seja. Por muito republicano que seja, é uma carga. É uma carga. E, em outra partida, também há a outra coisa que aqui foi referida também ontem, o caríssimo colega, é que também existem gerações republicanas. E eu também tenho essa... Também tenho. É o problema dele. Lá está. As pessoas tornam-se híbridos assim. Também tenho realmente isso. Permitam-me acordar-me do meu avô republicano que foi preso pela pinda com a acusação interessantíssima de propaganda supressiva por música. Acho que é uma acusação inédita. Há avô que, por acaso, não era brasileiro. E, portanto, há aqui todo um conjunto de... Há tudo uma agamaça familiar, em todos nós, muito provavelmente, que faz com que nós sejamos a nossa circunstância. A nossa circunstância é de muitas coisas. Aliás, estou convencido nestas coisas da República. Há, sobretudo, duas razões preponderantes. Uma, que é a tradição do facto familiar. Seja ela uma arquitetura, seja ela republicana. Isto também explica um pouco de uma atração monárquica de muita gente. E há uma dimensão que eu acho que é a dimensão estética. Há, realmente, uma estética que, muitas vezes, nos leva para um lado ou para o outro. A cobrir isto tudo, há a razão, naturalmente. Mas a razão, quanto a mim, é algo que vem depois. Nós, depois, damos uma coloração racional àquilo que é, antes de mais, emotivo. Bom, mas não se peça a alguém que, modestamente, se considera constitucionalista, que trata a República sem falar de Constituição. Não se peça também a um cultor da filosofia do direito. É que nós, aqui em Portugal, não temos coragem de nos chamar a nós próprios filósofos. Temos coragem. Pelo menos, quem assim fala... Enfim, ficamos logo assim de sobre olho. Este acha que é filósofo. Portanto, jamais poderei dizer que sou filósofo. Mas, enfim, o cultor, depois da filosofia do direito, também, não pode, de forma alguma, trazer o mecanicismo jurídico, do antigo falado, de Constituição. Mas prometo-vos que não vou citar um único artigo na nossa Constituição, nem de nenhuma Constituição do mundo. Até porque o que interessa mais são outras coisas. Falemos de Constituição. Quando se fala na Segunda República, na República em que nos encontramos, Esquece-se uma velha máxima do filósofo, nós podemos chamar filósofos ótimos, não é? Do filósofo aqui do Porto, Álvaro Ribeiro, que dizia que a República do Sonho nunca é a República concretizada. Há sempre uma República do Sonho. Aliás, o Sr. Paulo Luz Arraga também falava nisso. Há uma República do Sonho. Essa República do Sonho, de facto, está sempre por vir, está sempre por alcançar. E, portanto, estar a julgar, por exemplo, a Segunda República, pelas realizações concretas, é também estar aquém do sonho. É claro que nos dirão que nós vamos avaliar as coisas só pelo sonho, não pela realidade. É complicado. É complicado. É verdade que a nossa República está, naturalmente, muito doente e as nossas sociedades macro-democráticas, estas as coisas por essa microfísica que o dente falou Michel Pocot, apresentam bolsas de micro-democratura, que são cânceros que dominam a República Maior, que anulam as repúblicas menores. E isso é gravíssimo. Mas se nós formos apenas julgar a República por essas anti-repúblicas menores, não há a República que resista, mas diremos mais. Não há, muito provavelmente, nenhum tipo de realização política que resista. Portanto, há que vir a dizer-te logo uma questão todo lógica. Nós vamos julgar os regimes pelas suas patologias ou vamos julgar os regimes pelo seu ideal? Então, provavelmente, teremos que fazer um pouco de cada coisa. Mas o limite de uma coisa e de outra, aí é que está a grande dificuldade. Vejamos a coisas tão bem. Alguns pretendem uma quarta república. Temos que fazer logo a desconstrução desta pretensão. O que é isso de querer uma quarta república? Isso implica que estamos numa terceira república. Isso implica que o Estado Novo foi uma república. Portanto, quando ouvimos falar em quarta república, não puxemos logo da pistola, mas puxamos logo do necessário histórico para ver o que é que realmente se está a dizer com isso. Por outro lado, isto corre o que eu disse há pouco, para que uma quarta república se a segunda ainda foi um figurino não completamente estreado? A minha perspectiva é que, de facto, a segunda república não se cumpriu. E não se cumpriu ainda porque a nossa Bíblia da República, a Constituição, ainda está largamente por cumprir. À exceção, naturalmente, daquela matéria meramente institucional, enfim, as rosas dentadas do Estado. Que isso, naturalmente, o regular funcionamento das instituições, de ponto de vista meramente formal, vai conseguindo que se cumpra. Alguns clamam por uma nova república. Sempre que nós pôrmos o adjetivo novo, e no Brasil é a mesma coisa, temos realmente que ter cuidado. Porque o novo traz sempre em si qualquer coisa de muito especialmente bem, conhecido. O nova república, república nova, enfim, novíssima república, temo bem que seja algo já muito conhecido. Mas é muito curioso, a nova república, ainda no outro dia havia isso na internet, a internet, aliás, é profusa nestas coisas, a nova república opõe em outros a velha monarquia. Bom, qual veio a monarquia? Mas, entre uma coisa e outra, velha monarquia e nova república seriam perspectivas, de facto, de futuro. Contudo, como digo, realmente, ainda não sabemos o que é, qual ser a segunda república. Então, eu propunha, digamos assim, uma suspensão do juízo e fazermos o exercício de tentar pôr em prática a segunda república e depois fazer um balanço e ver-se, de facto, a utopia, estamos às velhas grandes ideias, a utopia da segunda república, a perfeita realidade, se é alguma coisa de positivo ou não. Podíamos até, claro que isto é inconstitucional, mas podíamos até dar um base. Nós vamos aqui dar 20 anos de cumprimento integral da congestuição. Se, depois de 20 anos de cumprimento integral da congestuição isto não servir, vamos, outra vez, insistir na inconstitucionalidade. Fazemos um referendo para saber se mudamos ou não mudamos, de facto, e a utopia. Mas, em tratado de todos, aqui dizemos que é que a situação é distante. Porque nós, na verdade, não pensamos bem, por aqui, quando dizemos que estamos... Há um debate, há um debate, já a Bota, também, disse sobre isso, há um debate muito curioso. Os constitucionalistas são senhores de um poder enorme. Nem eles sabem, é só eu que sou e não sou. Não é? Posso permitir dizer isto, não é? Os senhores têm um poder enorme que, naturalmente, os constitucionalistas podem emitir, no limite, opiniões políticas, pessoais, com o chapéu de constitucionalista, não é? E isso dá-lhes uma força particular. Uma espécie... Aliás, eu atrevi-me, perante o julgamento do Dr. Cametira, há muitos anos atrás, a dizer numa tese de mostrar que os constitucionalistas eram uma espécie de novos auguras. E, realmente, sempre que há uma crise política, chama-se esses chamãs e pergunta-se, com o microfone, e dizem, então, o que é que vai acontecer? E o constitucionalista faz, ou não, a sua previsibilidade, não é? Bom, os constitucionalistas têm, realmente, um grande poder, têm uma ciência, mas também têm, realmente, deveres e uma língua, e conta. Aos que sabem direito constitucional, não, propriamente, aos constitucionalistas abertos, mas, aos que sabem direito constitucional, não contribuir para novas mediáticas que venham a inventar questões constitucionais, desviando as atenções dos problemas da constituição real para a conversão formal e simbólica. Desde logo, o seu incumprimento, segundo o que vai para lá, da verdade orgânica, como ciência. E, depois, é preciso ver que há essa crítica. Por exemplo, há uma crítica ocorrente, dizendo, bom, ainda por cima, às vezes, feita por pessoas com muitas responsabilidades. Bom, aquilo que a constituição promete é uma cornucópia de felicidade, e, portanto, isso não se pode cumprir. Logo, retire-se isso da constituição. Mas não é uma espécie de fazer o mal e o que era nunha. É fazer a festa e deitar os foguetes. Já que não se cumpre, não se prometa. Aliás, era esse o mesmo argumento com que se dizia que os direitos fundamentais e os direitos humanos não valiam. Ah, dizia-se assim, mas então, direito à saúde... Olha, no meu caso, vou eu de bengalo ao juiz e digo, Sr. Juiz, quero o meu direito à saúde. Faz favor de, como um desses reis talpaturgos, colocar a mão na minha perna e, imediatamente, ela fica curada. Isto é que seria o ativismo judicial levado às últimas consequências. Então, dizia-se, mas então realmente não é possível. Não é possível. Não é possível. O juiz não cura ninguém, logo não há direitação. Pois bem, houve, efetivamente, tomando um título camiliano, que já foi retomado por outro, houve, de facto, um suave milagre da constituição. Não há dúvida. E houve um suave milagre dos direitos humanos. Muita gente se foi convertendo aos direitos humanos. E isso é bom. Mas, hoje, eu vou desculpar. Temos que ter realmente um cuidado especial, acho eu. Porque um dia poderámos ter mesmo, é seguido de teoria, a constituição é inconstitucional, porque há normas, ou vetores que levam a normas, editados, por exemplo, por esta Troika ou outra qualquer. Quem diz Troika diz mais gente, pode ser outra coisa que não se trata. E, coitado da Troika, não tenho culpa nenhuma por isto. É mais ou menos o que acontece nas universidades com o processo de Bolonha. Tudo o que se faz, é porque o processo de Bolonha marca. Portanto, tudo o que se possa vir, é Troika. É Troika. Portanto, a força, de facto, de consumar um hábito permanente de algo, isto é muito interessante. Porque isto revela que há na nossa mentalidade uma receptividade ao constitucional. Quer dizer, as pessoas compreendem que há coisas superlegais. Agora, o que é que é o superlegal? O que é, é perguntar-se-lhe, qual é o ultranudíssimo príncipe? O ultranudíssimo príncipe é uma racionalidade que está fora das racionalidades e é uma racionalidade, com efeitos constitucionais, que está fora das constituições e, no caso portente, está contra as constituições. Ora, até políticos mais ou menos populistas, que possam ser muito inteligentes, é ainda permitido não saber ver constitucional, mistificar muito, usar a constituição como arma da mesa ou artifício de civilização. Não é, evidentemente, uma forma republicana de jogar o jogo, mas é uma forma de jogar o jogo. Mas aos que estudam direito, não pode ser permitido alinhar, alinhar em interpretações perversas, levando os engenhos a acreditar que, por exemplo, ainda temos uma constituição depuradora de criancinhas ao café da manhã, pequeno almoço, como se dizia há trinta anos, ou, como todos os maus se dizem, daria de uma constituição de bolso, uma constituição maneirinha, pequenina, dizia-se, ah, mas a Constituição dos Estados Unidos tão boa, tão linda, tão breve e tão pequenina, dá-lhe um pouco de trabalho, não é? Só que as pessoas veem nos filmes estadunidenses aquelas monumentais bibliotecas de encadrenações doiradas, mas o problema é que aquilo tudo, como bem sabermos, também é a Constituição. Eu não queria estar na pele dos constitucionalistas estadunidenses. Bom, porque sou conquistoso, não é? Enfim... Então, a melhor maneira de servir a República hoje, julgo eu quanto os junistas, seria de contribuir para melhorar a cultura constitucional. A cultura constitucional geral fala-se tanto de que há um tripé da Universidade, o tripé do ensino, o tripé da pesquisa e o tripé... o pé do ensino, o pé da pesquisa e o pé da extensão. Pois é, então não seria interessante, do ponto de vista da extensão universitária, que nós, que temos essa chama sagrada connosco, partilhássemos esse fogo sagrado com as várias pessoas, uma espécie de pentecoste geral em que as línguas de fogo cairiam sobre o povo. O povo precisa, obviamente, que o conhecimento constitucional lhe seja levado. Porque ele é vítima cotidianamente de intoxicações nos meios de comunicação social, que, neste momento, nos levam a apontar baterias em relação à Constituição. Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu julgo que, quando algum político, seja agora que for em situação futura, quer planar um pouco, acima das águas agitadas, da conturbação política cotidiana, daquilo que se chama a politiquice, uma das coisas que ele encontrou, que eles todo mundo encontram, é uma das coisas que encontrou para doirar o seu discurso, para lhe dar aquele empregamento de dignidade, que, portanto, o que me beneficia, como estadista, que hoje falava com a professora Pai, é levantar a coisa constitucional, levar as coisas para o plano constitucional. Isso sim, isso é que é um assunto com dignidade. Não é? Estou aqui a levantar coisas constitucionais. E, portanto, a querela constitucional é muitas vezes encolada, é muitas vezes artificialmente levantada, porque os problemas concretos podem ficar para depois, os problemas reais podem ficar para depois, mas é sempre bonito, como dizia Uessa Queiroz, não é? É sempre bonito citar a Constituição. Então, pegar aquela Constituição ao bato, não é? Para tirar um argumento, ou para coisar charuto. Coisar charuto, eu queria dizer alguma coisa segundo eu, mas de mais apresente. Coisar charuto, quanto é que nós coisamos charuto? É num cinzeiro. E o que é um cinzeiro? Depósito de coisas parecidas. Uma Constituição que serve de cinzeiro, não tem assim grande dignidade. Mas queria então fundamentalmente dizer, não quero memerterizar aqui dos meus apontamentos, vou ainda numa ínfima parte, queria-se um pouco dizer-vos que devemos ter cuidado. que a universidade não pode ajoelhar perante, por exemplo, qualquer empresário que hipoteticamente viesse a fazer campanha de uma Constituição X ou Y, que, por exemplo, viesse, com o seu dinheiro, influenciar a comunicação social no sentido da existência, por exemplo, de um referendo que viesse a mudar a Constituição. Ou, quem diz muito pesado, diz-se um político vendedor de sonhos, um caldilho, ou um membro do G7, que pretensamente nos comunicaria a todos, o glamour que a universidade às vezes tanto inveja. e, portanto, na verdade, nós podemos estar a ser vitimados de uma fascinação exógena e de possibilitar a entrada de perspectivas, enfim, que nos não distinguiriam muito do aprendiz de feiticeio, e há um rigor, de facto, a manter, há uma dignidade a manter. A universidade já foi consultora de papas, já foi consultora de reis, e bateu o pé, muitas vezes, às instituições, mudando-se, inclusivamente, onde as coisas não estavam de sua feição. Pois bem, eu julgo que quando se clama de forma bombástica, por uma crema constitucional, tínhamos que fazer as coisas com cuidado. E vamos falar só daqui um pouco da crema constitucional em relação ao problema da República e da América. É muito curioso isto é sempre um circundicioso, porque nós tanto podemos ter um discurso em que toda a gente fica de acordo, e então nós falamos da República como Respública, da República como sociedade política, da República até um pouquinho como virtude. Estamos todos de acordo? Depois podemos falar da República com muitas desinências. E já aqui várias intervenções que procuraram uma definição, uma noção inicial da República, nos deram algumas pistas para isso. Vamos tentar ver o que é que eu penso sobre o assunto. É preciso que o conceito da República seja operatório. Então, o conceito operatório útil, simples, era aquele que eu aprendi no primeiro ano da faculdade que era muito imperfeito, e que era muito simplista. Que é aquele conceito que diz, bom, República, há um governante que é temporário e eleitivo, em monarquia, em monarquia, há um governante máximo, que é, pelo contrário, não eleito, é hereditado e é vitalíssimo. Bom, sabemos que há muitas exceções a isto. Sabemos que há muitas exceções a isto. Há repúblicas que, enfim, às vezes parecem ser dinásticas. Há monarquias eleitivas, ou houve, pelo menos. Quanto ao caráter mais ou menos vitalício, sabemos que houve reis que foram depostos. Enfim, as confusões são várias. O que não impede que haja um norte e que haja algo maior do que isso. Que haja realmente uma orientação geral. Do ponto de vista prático, falou-se aqui ontem também, de uma pretensa, pretensa o excesso, que, aliás, se pega dentro da teoria de dinamitação, de dinamitar as cláusulas pétreas, a ideia de ser um excesso do limite material à revisão constitucional, que fala na forma republicana do fim. Então eu tenho outra provocação a fazer, que é só parcialmente provocação. É verdade que a Constituição tem esse limite material. Mas nós podemos interpretar criativamente, então se há contabilidade criativa, porque é que não pode haver uma interpretação criativa? Podemos interpretar esse... isto não é original, isto que eu estou a dizer não é original. Podemos interpretar esse limite material nesta perspectiva. O que não pode mudar na Constituição não é a possibilidade, claro, que posso ser já descomungado. Como digo, estamos no domínio, estamos no domínio da imaginação constitucional. Do ponto de vista da imaginação constitucional, para mim, então, nesta liberdade, a forma democrática, a forma republicana do governo, é, seria apenas, a forma de governar segundo o princípio republicano. Ora, como diz o professor Peter Heidelberg, todos os países europeus, à exceção do Petulista Mestai, adotaram o princípio republicano. Então, todos os países europeus que adotam o princípio republicano, têm uma forma republicana de governo. Embora alguns possam ser monásticos. Mas ainda onde é que isso disse? E por trás daquilo que ele se disse, eu ouvi uma cançãozinha absolutista, que era cantada pelas hostes de D. Miguel, que era assim, porque ser rei de partidos é ser rei de coisa nenhuma. Pois é, então, digamos, os absolutistas acham que isso, ser rei de partidos, não é ser rei verdadeiramente, é ser um funcionário de uma república. Ora bem, ora bem, portanto, seria absoluto. E a esses desafios, aos senhores monarquinos e juror-sueto e chão-me-se, eu sugiro que constituam um partido monarquino, ou vários partidos monarquinos, ainda mais pluralista, que concorram mais a lei da regula. E que, num tempo de revisão normal da Constituição, pela maioria necessária, troquem o sistema por um sistema com um rei, que respeite a forma republicana de governo. Portanto, havia isso num chão-me-se ao canal. Num chão-me-se ao canal. Mas, é evidente, nós sabemos que quem soube tudo bem isto, e fez isso, do ponto de vista muito límpico, do ponto de vista democrático, foram os brasileiros. Os brasileiros, com o seu referendo, de facto, na altura, não é? Se eu bem me lembro, perguntaram, de facto, combinações de quatro tipos, de quatro tipos de coisas. E é esse o segredo. Porque nós podemos ter, estou quase acabado. Nós podemos ter, realmente, ontem fazia-se... vários tipos de combinações. Ontem, as pessoas faziam, ontem todas, uma declaração de interesses. E diziam, sou republicano, sou monárquico, sou às rígidas, sou do amarelo frado, etc. Eu, com todo o respeito, não é evidente. Há no mim um tipo de coisas. Eu também vou fazer uma declaração de interesses, vou fazer uma declaração de interesses, mais de não ser, se me permite. Eu vou optar por vos dizer, por ordem, como é que eu votaria no referendo brasileiro. Eu, no referendo brasileiro, primeiro votava parlamentarismo, naturalmente, corrigido, com o que nós aprendemos, daquilo que parlamentarismo, classe, tal, Portuguese Parliament, como os nossos queridos aliados nos chamavam. Portanto, eu primeiro votaria no parlamentarismo republicano. Essa é a minha opção, primeiro. Seguidamente, provavelmente é um palceiro que está para aqui a pulsar com a pulsarinha azul, seguidamente eu votaria no parlamentarismo monárquico. Porque eu acho que o parlamentarismo monárquico é mais republicano que o presidencialismo republicano. Um presidente presidencialista é mais rei, num sentido absolutista, do que o rei de uma pulsarinha parlamentar. Depois, é que é o grande problema. O que é que é que seria? Um presidencialista republicano ou um monarca absoluto? Eu confesso que entre os dois, é assim, se o monarca absoluto tiver assim umas barbas sábias, como sabem que o Alfonso Romano de Santana tem um trabalho doutrinal absolutamente imprescindível, que é a metafísica da barba, que eu vos aconselho. Se as barbas forem sábias, até Cuba com Fidel Castro foi um regime muito diferente de outros. Portanto, as barbas modernam-se sempre. São um poder moderador acima do poder moderador. Portanto, se o monarca tiver barbas, eu ainda lhe darei o difícil da dúvida. Agora, um caudilho bem escenhoado? Um caudilho bem escenhoado? E ainda por cima, se tivermos uma certa biotipologia, bom, eu confesso que isso é difícil de tragar. Bom, esclarecido isto, queria realmente dizer que estas coisas são realmente complexas. Estas coisas são realmente muito complexas. As opções são complicadas. Ontem falava-se, por exemplo, de Espanha. De Espanha e do papel de Juan Carlos. Eu lembrei-me logo uma vez que Juan Carlos esteve na América Latina, já não sei se no Peru, se no Equador, e foi apresentado da seguinte forma. Era rei, foi rei, já estou... Era rei da República da Espanha. O rei da República da Espanha. E há o caso do testamento, e há o caso do testamento do Picasso e da Guernica. Guernica só voltou para a Espanha porque se interpretou que era já carregado. Contudo, não vamos bratear as lutas demais. E como se dizia também ontem, como se também se dizia também ontem, se a Monarquia está tão democrática, e está tão próxima da República, Porquê que, agora sim, não se faz mais um esforço se sequer se é republicano, e porquê que a Monarquia não se torna a República de vez? Muito obrigado. Aplausos 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 entre estes dois expoentes da rede jurídica portuguesa. Esta escolha do professor Paulo Ferreira da Cunha, eu a reparto com todas as atletas aqui presentes, porque creio que este foi realmente, principalmente o dele. A presidência desta mesa agradece o senhorado dos dois ensignos conferencistas a participação no seminário e declaro encerrado os trabalhos desta mesa.